Você acha que o Bernardo já saiu do país? Olha, eu espero sinceramente que sim. Eu tô com medo dele querer se vingar. Dele descobrir que eu que fui lá falar com o gerente do hotel e vir atrás de mim. A vida de Beto pode estar em perigo. Tem um policial federal aqui na agência. É sobre o caso do roubo do rim do Pepe. O gerente do hotel fez um retrato falado seu. Tem alguém armando pra você. Amor sem igual. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.